Fala galera, aqui é o Fred Rocha, estou aqui no Digitalks, conversando com as pessoas muito bacanas e aí eu assisti uma palestra ali agora do Yin, Yin Xie. O Yin falou da China, gente, e me encantei com tanto conteúdo que você trouxe de um país tão incrível. Eu brinco, Yin, que eu morro de medo da Amazon vindo para o Brasil, mas eu tenho pavor de quando ali vim de verdade, porque na verdade a gente já compra muito lá, já é o e-commerce que mais vende. Mas eu ouvi muita coisa bacana, mas eu queria que você começasse primeiro falando um pouco de você, do que você faz, e depois vamos trazer um pouco dessa cultura oriental, para as pessoas entenderem, porque lá é tudo gigante, tudo é muito grande. Então fala para a gente do Yin. Legal, obrigado Fred. Bom, estou no mercado de e-commerce, na verdade, praticamente desde o início. Comecei no startup do Submarino, em 99, fiz vários projetos ao longo desse tempo. Em 2010, criei um e-commerce chamado baby.com.br, depois fiz outros negócios, e aí em 2014, ajudei a trazer um e-commerce chinês, uma empresa chinesa chamada Xiaomi, que muitas vezes as pessoas conhecem como a Apple da China. Então, nesse momento, comecei a me aproximar mais desse mercado profissionalmente. Eu sou descendente... Eu me lembro até quando você trouxe, que o Kepler comentou comigo. Exatamente, exatamente. Eu estive aqui no Digitox quando eu não estava na Xiaomi ainda, era baby. E aí o que começou a ficar muito claro, na verdade, para mim, naquela época, foi o seguinte, a força daquele mercado, não só do que a gente conhece deles, que são grandes compradores de commodities, ou grandes fabricantes de produtos de consumo, mas em alguns outros aspectos também, como uma grande fonte de investimentos, tem muitos recursos e estão investindo. Já são grandes investidores no Brasil, em várias frentes, em infraestrutura, grandes obras. Recentemente, eles anunciaram um grande fundo Brasil-China de 20 bilhões de dólares. É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. E alguma dessa parte vai para a tecnologia, inclusive. Então, a gente está falando de investimento e inovação também. A gente sempre olha a China como um país que copia, eles estão inovando bastante. Acho que na apresentação você viu alguma das coisas que eu comentei. Incrível, incrível. E o que talvez prejudica um pouco, ou dificulta um pouco o nosso conhecimento, é a distância, é a dificuldade, a barreira do idioma. Então, atualmente, eu criei um negócio chamado Cebipa, que é a China-Brazil Internet Promotion Agents, que é uma empresa que é para fazer fomento de negócio entre empresas, startups e fundos de investimentos, setor de tecnologia entre Brasil e China. Que bacana. Então, nosso objetivo é viabilizar, facilitar o negócio, tanto transações, negócios e, principalmente, investimentos de chineses aqui no Brasil, muito ligado à tecnologia. Então, esse ano, a gente começou, em janeiro, com um anúncio de um dos grandes investimentos que aconteceu nos últimos anos no mercado brasileiro, que foi o investimento da Didi na 99. Foi um investimento de mais de 100 milhões. Não todo o dinheiro veio da Didi, mas eles colocaram o primeiro grande investimento aqui no Brasil. Se a gente pensar, ao longo dos últimos anos, foi um dos maiores que aconteceu no mercado de startup do Brasil. Anteriormente, a Baidu já tinha comprado peixe urbano. Então, a presença dos chineses no mercado de tecnologia, de internet do Brasil, já acontece. Tem muitos grandes players já presentes aqui. Então, a Cebipa, ela vem para ajudar a intensificar isso. E o que é importante para a gente é ajudar as empresas e os empreendedores brasileiros a lidar com isso. Fazer um translate geral, não é só de língua, é de como se faz negócio. De cultura e de viabilizar os negócios. Que legal. Uma das coisas que a gente quer evitar, que aconteceu muito no Sudeste Asiático, foi as empresas chinesas, os fundos chineses, simplesmente entraram nesses países e acabaram com uma boa parte das empresas locais de tecnologia e internet. Porque foram com muitos recursos, já tinham muita base de clientes, simplesmente chegaram e as empresas não se adaptaram e as empresas locais acabaram morrendo. O que a gente quer fazer agora é preparar as empresas brasileiras para isso. O Kepler teve até agora com o Pierre lá, já montaram escritório, estão investindo. E o Pierre até colocou um post lá. Gente, vocês não têm noção do tamanho, do tanto de recursos. Foi incrível, até a forma que ele colocou. Esquece tudo que vocês conhecem aí. Mas só vamos dar uma noção de proporção. Teve algumas coisas na sua palestra que me chamou a atenção. Desde que eu estive na Amazon uns dois anos atrás, em Seattle, me chamou a atenção o volume da Amazon, mas de repente eu tomei um banho de água fria quando eu vi os volumes dali. É quatro vezes maior a operação. Conta um pouco os números aí, para as pessoas terem noção do que é a China, gente. A China, vamos começar. A China, a gente sabe que é uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Para começar, metade dessas pessoas são usuários de celulares. Então, celular e smartphone. São pessoas que estão equipadas para acessar a internet, para comprar, para, enfim, fazer todo tipo de transação. E mais de 95% das pessoas, usuários de internet, são usuários de celulares. Celular via internet. Então, essa é uma grande diferença do que a gente tem nos outros mercados. Então, as pessoas estão no dia a dia fazendo todas as coisas com o celular na mão. 20% da China já compra online, né? Já compra online. Diferente do número nosso, que é 5%. Isso, sendo um pouco mais detalhado, é assim, é 20% do varejo da China vai via e-commerce. Vai via e-commerce. Exatamente. A gente tem aqui no Brasil, mas está 5%. 5%, 5%. Então, assim, é um mercado que o varejo da China é algumas vezes já maior, inclusive, e obviamente, 20% deles já, proporcionalmente, já é maior, e números absolutos são muitas vezes maiores. Isso só o mercado como um todo. A gente tem um grande player, que é o Alibaba. Em alguns dos indicadores, eles têm 4 vezes mais. Então, a Amazon transaciona 3 milhões, entrega 3 milhões de pacotes. Dentro do mesmo período, o Alibaba faz 12 milhões de pacotes. É uma proporção gigante. Nas minhas palestras, eu sempre pergunto quem já comprou fora do Brasil. Eu acredito que a gente vive a era da globalização do consumidor. E sempre de 30% a 40% dos presentes, independente de lugar, já compraram fora do Brasil. E eu acredito que desses 30%, 29% é X, ou é AliExpress. Como é que está a penetração? Como é que a China enxerga o Brasil hoje? A China, o Brasil, eu acho que assim, nos últimos 3, 4 anos, a gente teve um esfriamento da economia. Mas ainda é um dos grandes mercados mais relevantes dentro do comércio eletrônico. A gente é um faturamento significativo. A gente está no maior evento de e-commerce do Ocidente, eu não sei do Oriente, se ele é tão grande. A gente tem que falar para o Tiago, olha, na China tem o maior. Tudo lá é muito grande, né? Então, o mercado brasileiro é relevante, eu acho que assim. Só que tem muitas peculiaridades e dificuldades que impedem que as empresas chinesas se estabeleçam fisicamente aqui. Então, por um lado, para eles tem sido conveniente vender para o Brasil da China. Então, o Alibaba aqui, através do AliExpress, que é o maior número de transações, de vendas no Brasil, em número de pedidos, ele não é em faturamento. Ele não tem uma presença física aqui, ele não tem uma equipe aqui. Mas ele consegue ser o maior número de pedidos transacionados no Brasil. Então, o dia que eles quiserem vir aqui vai ser um brutal. E já há algum tempo isso, né? Sim, já há algum tempo, pelo menos 4 anos. Já há algum tempo, pelo menos 4 anos. O In, o auge da sua palestra, para mim, foi sobre o QR Code. O que o Ocidente não conseguiu ativar dessa forma de leitura, né? Via código de barras. A China está utilizando como meio de pagamento. Eu achei incrível você colocar ali um QR Code na mesa do bar. Eu vou lá, escaneio com o meu celular e pago a conta, porque aquilo já está vinculado àquela mesa e ao meu consumo. E você começou a ver isso com recorrência lá. Eles estão utilizando. Tanto que eu fiz um post agora no Facebook e coloquei, te marquei lá, porque eu achei incrível. Porque eles estão usando uma tecnologia muito simples para gerar uma transação. Há algum tempo o dinheiro já se tornou plástico. E agora do plástico está virando qualquer... Digital. Digital, né? Ou seja, eu pago com relógio, não sei. Fala um pouquinho do que você viveu e como é que está essa velocidade lá. Claro. Você mencionou, na verdade, a utilização do QR Code. Você, inclusive, colocou outra possibilidade, do relógio. Atualmente, a tecnologia já, na verdade, não é nem um piloto, já está em produção. O pagamento é através da identificação de face. Então, o Alibaba tem algumas lojas que você entra, você consegue fazer o pagamento. Mas o chinês, que é tudo igual, consegue reconhecer a face? É tudo igual para os ocidentais. Da mesma forma que eu olho para você e falo, pô, o Fred é igualzinho àquele cara lá. E eu brinco, porque chega lá fora, todo mundo sabe que você é brasileiro, porque é igual mesmo. É igualzinho. Mas, então, assim, a gente está num momento que o QR Code, ele é a principal forma dominante de identificação e de fazer a transação, executando. Só com um número de ordem de grandeza, no ano passado, eles fecharam em 3 trilhões de dólares transacionados via celular. 3 trilhões. 3 trilhões. O pagamento via celular, você citou, não só via QR Code, mas via presença, identificação de... Está muito acelerado lá fora, né? E acho que uma coisa importante é assim, ele é a utilização, esse volume, ele é tanto para pagamento presencial, então vou numa loja física, quanto para pagamento de transações online, então eu estou aqui sentado, eu comprei algum serviço, comprei um serviço de entrega de algum produto, usei pagamento digital, então isso é tudo dentro do ciclo, dentro desse ecossistema de pagamentos, então ficou 3 trilhões de dólares. Existe até a estimativa que a China vai ser o primeiro país que não vai ter dinheiro físico. E ó, que lá é grande, hein? É grande, então é assim, a grande expressão ultimamente de alguns veículos, internacionais de economia, de tecnologia, falam, o país que inventou o papel e a moeda, que de fato a China foi o primeiro país que fez isso, então o país que inventou o papel e a moeda vai ser o primeiro país que não vai ter mais uso dele, vai se transformar totalmente digital, é a cashless, é a expressão em inglês. Cashless, sem dinheiro, né? Sem dinheiro, sem dinheiro físico. Sensacional, gente, o IN, você fala o dia inteiro com ele, acompanha ele pelas redes sociais, muito bacana estar aqui com você, quando você for para a China, me leva, me chama que eu vou, estou doido para ir para lá, principalmente com quem conheço, para vivenciar isso lá, é minha próxima missão, aliás, tem Israel antes e depois a gente vai baixar para lá. Cara, sensacional isso e saber que um país que até pouco tempo atrás era socialista, que tinha uma cultura de regime econômico totalmente diferente, se readequar e acelerar e hoje está na frente ditando como que se faz não só varejo, mas como que a indústria deve operar e como deve inovar. Parabéns aos chineses, sou fã pra caramba da turma. Obrigado, Fred. Um show. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado.